Porque vê que o projeto do capitão é um projeto curto, certo? Ele é um cara que veio da segurança pública, mas é um projeto curto, pequeno. O cara vem de um debate aberto para a gente discutir segurança pública, um cara que se diz da segurança pública, falar de microchip para garantir as motocicletas, ele tem que criar os microchips para botar nos bandidos, é para parar com os crimes, é enfrentar a bandidagem, enfrentar o que há de pior, enfrentar os malandros da rua. E isso precisa do governo estadual, precisa do governo federal, precisa de humildade, precisa saber o que precisa planejar, é uma estratégia. Agora, com essas ideias mínimas, pelo amor de Deus, o outro com caveirão, Fortaleza são 121 bairros, 121 tinham que ser 363 caveirões, no mínimo, para resolver. Aí, em quatro anos, nem se fabrica 373. Então, são propostas lunáticas, propostas fora do cotidiano, propostas para enganar o povo, caveirão, chip, transformar Fortaleza em Dubai. Ah, meu amigo, agora eu vou falar igual foi o fato do Dubai. Estão acreditando em extraterrestre, e o povo de Fortaleza não pode acreditar nessas propostas melancólicas que estão aí. Daí a minha indignação.